Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos fazer um bloquinho que se chama Estrela da Amizade. Então, nós vamos precisar de quadrados de duas cores de tecido, uma mais clara, outra mais escura, na medida de 12 por 12, cada quadradinho, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse aqui vermelhinho, com esse branquinho, frente com frente, deita cada um, frente com frente, e vamos passar uma risca aqui na diagonal, com lápis ou canetinha que apaga. E vamos fazer uma costura, vamos alfinetar aqui. E vamos fazer uma costura com pezinho de máquina desse lado, e outra costura com pezinho de máquina desse lado. E eu já trago pra mostrar pra vocês. Aqui estão já, são dois costurados, costura de um lado e costura do outro. Agora, nós vamos cortar bem no risco que foi feito aqui. E vamos lá. E vamos fazer uma costura com pezinho de máquina. e passar todos. E aqui estão os quadradinhos. Eu tomei a costura todos pro lado escuro. e agora você pega uma reguinha com ângulo de 45 graus pra nós refilarmos, se precisar. aqui certinho. E ele fica, depois de pronto, com 11 centímetros. Porque nós cortamos o quadradinho com 12, então, ele ficou com 11. Agora, esse quadrado central, pessoal, nós vamos ter que refilar no mesmo tamanho de que ficou os quadradinhos com os triângulos, né? Então, nós vamos colocá-los de 11 por 11. Vamos lá. 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 Tchau. Pronto, aqui estão passados. Essa fileira central, vocês passam a costura virada pra dentro. Essas das pontas, a costura você passa virada pra fora, tá ok? Vamos lá. E agora, é só costurar as fileiras. Essa com essa, e depois essa com as duas, ok? Prontinho, pessoal. Aqui está a nossa estrela da amizade. Aqui ficou o verso. E aqui está ela. O que ela pode ser? Ela pode ser um tampo, uma frente de bolsa, pode ser uma almofada, ou até mesmo uma colcha, se você quiser. É, e a nível fácil, muito fácil. Eu só tenho que prestar muita atenção na hora de costurar, pra não ficar invertido, né? Mas, do resto, é muito fácil. Melzinho na chupeta, né? Então, esse é o nosso bloco de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like pra mim, se inscreva no canal, se fizer sentido isso pra você. E ativa o sininho pra acompanhar os próximos vídeos que eu vou soltar, tá bem? Obrigada e tchau! E ativa o sininho pra acompanhar os próximos vídeos que eu vou soltar, tá bem?